Partido aqui, acelerada, acelerada galera, acelerada Meu Deus do céu Fala galera, beleza? De nada com vocês, com mais um vídeo de GTA Online E hoje eu vou provar aqui para os meus amigos que essa moto é a galera Essa moto aqui que eu roubei do Ranger Azul é mais rápida que os carros dele Mais rápida que os retornos, aí olha o Thales aí, e mais rápido que o Turismo R Então a gente vai fazer o teste aqui e eu vou colocar a galera na bota aí Bom, eu estou aqui no aeroporto, lugar do pega, do racha e a gente vai ver qual carro é mais rápido Bom, a minha moto é mais rápida, beleza? Então vamos lá galera Segura! 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 Olha o Zitor, olha o Zitor, ficou para trás, comeu poeira Então galera, provei para o pessoal aqui que essa moto é mais veloz Eles estão aqui se lamentando, porque não acreditaram É muito simples o processo, é só você colocar para trás e empinar ela que ela fica veloz Bom galera, esse vídeo vai ficando por aqui E eu queria agradecer o pessoal aí que está me dando uma força, que conheceu o canal agora Que compartilhou, que deu um like, que se inscreveu Pô galera, muito obrigado! Você não sabe como eu estou feliz e mais motivado para gravar vídeo E como sempre, se gostou, dê um like, adicione os favoritos Se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal Dinata Gameplay E é isso aí galera Muito obrigado por assistir E... Falou! Falou!